Fala pessoal, aqui que tá falando é o André Vocês vão precisar ver um pequeno tutorial de como fazer envios de vídeos ao YouTube Primeiro você vai abrir o YouTube Você vai fazer o acesso do seu usuário aqui Que vai ter fazer login No meu caso eu já estou com o usuário logado Dessa forma eu só preciso apertar aqui em enviar E listando no seu computador o arquivo Você seleciona qual é o tipo de quem pode visualizar Ok Você coloca em privado Ou público Vamos selecionar em privado Você vai clicar Aonde você salvou o vídeo Você vai encontrar o seu arquivo E vai fazer o envio No meu caso eu já tenho alguns vídeos Algum vídeo de teste Aqui você faz a edição do título Teste 1 Aqui Aí você descreve E aqui você tem as tags Que são usadas pra configurar E configurar palavras-chave Para que o YouTube consiga indexar o seu vídeo Ok Como ele está em privado Só você consegue visualizar E compartilha com outras pessoas Para que a outra pessoa possa assistir Bom É muito simples Fazer o envio de De vídeos ao YouTube Dessa forma Assim termina o nosso Nosso tutorial Abraços Tchau